Música Foram 113 filmes brasileiros exibidos, 31 longas, 1 média e 81 curtas metragens. A 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes premiou a diversidade e preservou espaços para encontros, reflexões, diálogos, ideias e perspectivas para o cinema brasileiro. Porque esse sujeito colonial ele é cineasta, mas ele pode ser curador, ele pode ser psicólogo, ele pode ser gay e ele é qualquer outra coisa que ele quiser e continua sendo colonial, continua sendo colonizador. Esse ano, Antônio Pitanga e Camila Pitanga foram os atores homenageados. Com carreiras consagradas, pai e filha discutiram a temática da Mostra, a imaginação como potência. O tema propôs novas maneiras de ver, produzir e se relacionar com as imagens. O filme Escravo de Jó, protagonizado por Antônio Pitanga, foi escolhido para abrir a Mostra de Tiradentes. Foi a pré-estreia mundial do longa-metragem, rodado em Ouro Preto, Minas Gerais. Acho que a gente apresentou para o público o que vai ser o cinema brasileiro de 2020. Foram 113 filmes de 17 estados. Além da exibição de filmes, é uma mostra que busca trazer a reflexão, a formação até o público numa oportunidade de conhecer o que é produzido no país. Então, foram várias pré-estreias nacionais, mundiais, oficinas. É a conjugação do cinema com as outras artes, shows, performances, exposições. Foi um momento muito importante para mostrar a força da nossa cultura, a força do cinema brasileiro. Foram nove dias de evento em que Tiradentes se transformou na capital do cinema brasileiro. Bárbara Paz foi quem dirigiu e filmou o longa-metragem Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. É assim que nessa ficção nasce e você inventar... A atriz acompanhou a pré-estreia do documentário, que mostra os últimos momentos de vida do cineasta vítima do câncer. Bárbara participou do debate. Foi um filme difícil de se fazer, por várias razões, mas foi um filme missão, sabe? Um filme missão que você tinha que fazer. É um poema visual, é algo que vem das imagens do cinema, do amor ao cinema. Meu amor pelo cinema, o amor do éco pelo cinema, o amor dele pela vida. Então é um filme de despedida com um homem que amou a vida e principalmente o cinema. Então ele viveu para fazer filmes e morreu fazendo o que mais amava, filmando. Hector Badenko, por Kiss of the Spider-Man. Os filmes vencedores da Mostra de Tiradentes foram conhecidos no Cine Tenda. Para o júri oficial, o melhor longa-metragem foi Canto dos Ossos, dirigido pela dupla Petros Bairros e Jorge Polo, vencedores da Mostra Aurora. O filme de ficção cearense narra histórias de um grupo LGBT envolvido com monstros que sobrevivem por gerações. Sim, feliz, ao mesmo tempo pensando muito de que maneira, nesse momento do cinema também, no momento político, enfim, que formas de sustentabilidade o cinema pode ter, assim, né? E de estímulo também, como isso pode passar a abranger mais filmes, cada vez mais e que as coisas não fiquem restritas, né? O melhor curta-metragem escolhido pelo júri oficial foi Egun, dirigido por Yuri Costa. O filme também de terror retrata a violência e o genocídio da população negra, que representa um terço dos homicídios no Brasil. A gente realmente não estava preparado, mas a gente fez esse filme muito mais do que prestar no espaço, muito mais do que para ganhar um prêmio, a gente fez esse filme porque a gente acredita que ele pode levar uma discussão para alguns lugares e que ele pode levar um processo de cura. Nós precisamos de um cinema e de uma cultura que seja para todos. E com isso, eu quero dizer, também para pessoas pretas, também para pessoas trans, também para pessoas LGBTs, para mulheres, para todos nós, para todo o povo brasileiro. Trazer cinema negro para cá é muito importante. E a gente está muito feliz, esperamos levar esse filme para muitos lugares, vários acessos, para que esse filme chegue realmente em pessoas negras também e que leve essa cura, como o Yuri disse. Para o júri popular, o melhor longa-metragem foi o filme Até o Fim, de Glenda Nicásio e Ari Rosa. A espera pela morte do pai promove o encontro de quatro irmãs, que não se reuniam há 15 anos, desde a morte da mãe. O momento foi marcado por desabafos e reconhecimentos. O melhor curta-metragem, segundo o júri popular, foi A Parteira, de Karina Dola. O filme conta a história de Donana, uma parteira idosa e experiente, triste por não poder mais dar à luz. Segundo o júri popular, o melhor longa-metragem da mostra Olhos Livres foi em Amei, As Mulheres e Espírito, de Sueli e Isael Machacali. O documentário conta a história da aldeia verde, que prepara uma festa de despedida para quem sempre volta com saudades de pais e mães. O ganhador do prêmio Canal Livre de Curtas foi Periférico, de Naimendi, Rosa Caldeira, Stephanie Fernanda e Vita Pereira. O filme retrata o cotidiano de um grupo de amigas LGBT no Capão Redondo, bairro da periferia de São Paulo. Já o prêmio Helena Ignes, Destaque Feminino, foi para Lili Soares, diretora de fotografia, do longa Um Dia com Jerusa e dos curtas Ilhas de Calor e Minha Vida é Outra. O cinema é uma terapia em algumas situações, mas ele é, sobretudo, uma didática muito grande, é uma estratégia muito grande que a gente pode usar. Haja visto o tanto que incomoda, especialmente no atual governo, a gente vê esse massacre em cima da cultura, em cima do cinema, questão da censura, tem muito a ver com essa situação da capacidade de transformação que o cinema tem, a capacidade de ajudar na educação, na cultura, ajudar a pensar, ajudar a refletir. Eu acho que tudo isso incomoda demais quem está aí contra isso tudo. Eu sou a atriz, primeira vez aqui na Mostra de Tiradentes, e eu estou amando, assim. Estou vendo os curtas, os longas, e assim, é muito gostoso. A gente vê o trabalho brasileiro sendo mostrado e enaltecido, assim, aqui em Minas Gerais. É muito bom. Sim, é a primeira vez que eu venho no Festival de Tiradentes, eu estou, assim, simplesmente encantada. O cinema é patrimônio, ele é arte, é uma troca constante. Quem sabe o ano que vem eu não esteja aqui, não só como uma apreciadora, mas também com um projeto, né? Quem sabe? O último dia da Mostra de Cinema de Tiradentes revelou os trabalhos feitos pelas oficinas e mostrou que o futuro do cinema será próspero, graças à participação de crianças, jovens e adultos. As oficinas aconteceram ao longo da Mostra e atraíram profissionais e amadores interessados em conhecer melhor a magia do cinema. Os trabalhos produzidos foram exibidos. Representantes de cada oficina receberam diplomas das mãos dos instrutores. A satisfação de passar conhecimento para os jovens, para a turma, entendeu? Do som, do que é fazer som. E a magia, principalmente a magia do fole, que é uma coisa que eu já faço há muito tempo e que envolve um lúdico, uma coisa legal, interessante e diferente que pouca gente conhece, como é feito o fole. A gente está falando do audiovisual, né? Então, o áudio tem um grande peso, uma grande importância em qualquer produção de cinema e, poxa, aprender fole é muito interessante e instigante, né? Porque é uma técnica lá do século passado, início do século passado e que até hoje pode ser utilizada em qualquer produção audiovisual. Estou gostando bastante da oficina. Justamente por eu ser mais da área de imagem, de fotografia, eu acho que me falta bastante, assim, falta um pouco de conhecimento em áudio. E essa oficina está trazendo muita coisa, assim, para mim, para complementar mesmo a minha formação. A Mostra de Cinema de Tiradentes é o maior evento de cinema brasileiro em formação. A iniciativa atrai milhares de turistas, movimenta a economia da região e gera centenas de empregos, inclusive para a população local. Eu gosto muito da Mostra de Cinema porque aqui em Tiradentes não tem tanto cinema, mas é legal ter, assim, no começo do ano, um cinema minha para a gente assistir, né? Em cidade turística mesmo, né? Está espetacular. Eu sempre venho. O encerramento, para mim, já está aparecendo como saudade. Um clima de nostalgia, já com vontade de vir para a próxima Mostra. Os empresários se unem para ajudar na preservação da cidade e para realizar os vários eventos que acontecem durante o ano. A nossa cidade, ela recebe hoje, em 12 meses aí do ano, eventos de porte muito grandes. E isso é o que movimenta a economia local. E esses eventos, como o Festival de Cinema, ele nos dá aí uma taxa de hospedagem mais alta, os restaurantes também têm uma ocupação bacana, um consumo muito bom. Então, a cidade necessariamente, ela necessita e agradece muito os eventos no porte, igual esse do Festival de Cinema. Itaú Power Shop, cada vez mais power para você. E cuide-se bem, é o Boticário. E aí E aí E aí Obrigado.